Por aí Por aí Por aí Por aí Responda 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 Precisar 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 Usar 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 Aguarde 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 Preto 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 Pato 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 Cortar 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 Ombro 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 Por aí Por aí Por aí Responda Responda Precisá Precisar 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 Usar 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 Aguarde Aguarde Preto Preto Pato Pato Cortar Cortar Ombro Ombro Ombiar Ombiar Escrever 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 Orgulho 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 Prisão 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 Peito 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 Tio Tiho Tiho Tio Tiho Coelho 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 Formiga 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 Lento 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 Bravo 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 Azul 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 Escrever Escrever Orgulho Orgulho Prisão 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 Peito Peito Tio Tio Coelho 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 Formiga 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 Lento 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 Bravo 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 Azul 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 Apagador 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 Serpente 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Experimentares 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 Anel 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 Jantar 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 Pimenta 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 Caro 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 Manter 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 Cantares 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 Apagador Apagador Serpente Para trás Para trás Experimentares Experimentares Anel Anel Chantar Chantar Pimenta Pimenta Caro Caro Manter Manter Cantares Cantares Costa 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 Muito 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 Nublado 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 Contagem 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 Refeição 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 Cinzento 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 Cofinho 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 Contar 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 Golpe 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 Polgar 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 Costa Costa Muito Muito Nublado Nublado Contagem Contagem Refeição 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 Cinzento Cinzento Cofinho Cofinho Contar 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 Dentista 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 Doente 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 Saltar 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 Cotovelo 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 Somente Fêmea 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 Descansar 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 Em 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 Negrau 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 Dentista Dentista Doente Doente Saltar Saltar Cotevelo Cotevelo Chegar 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 Somente Somente Fêmea 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 Descansar 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 Em 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 Negrau 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 Vendê 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 Elefante Elefante Dedo 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 Dirigir 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 Wattes 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 Forte 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 Seco 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 Selvagem 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 Voto 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 Ráguia 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 Vender Vender Elefante 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 Dedo Dedo Dirigir Dirigir Vados 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 Forte 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 Seco Seco Selvagem 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 Vot Vot Hagia Hagia Termina 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 Certo 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 Fumaça 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 Esporte 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 Morrer 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 Grosso 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 Fique 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 Pescoço 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 Ligás 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 Fumaça Export Export Morrer Morrer Grosso Grosso Fique Fique Pescoço Pescoço Ligás Ligás Obrigado Obrigado Nariz 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 Contra 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 Vol 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 Pugas 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 Missa 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 Mãi 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 Gritar 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 Faca 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 Futebol 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 Perso F準 Futebol 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 Contra Vol Vol Pogás Pogás Maçã Maçã Mãe Mãe Gritar Gritar Faca Faca Futebol Futebol Perna Perna Bonita 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 Bicicleta 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 Fortuna 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 Borboleta 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 Joquita 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 Policial 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 Verde 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 Tock 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 Popt 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 Bonita 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 Bicicleta 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 Fortuna 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 Borboleta 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 Joquita 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 Policial policial verde verde toque toque esperar esperar pobede pobede de volta de volta de volta de volta de volta açúcar 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 novamente 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 crescer crescer Crescer, crescer, presente, 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 presente. Alto, 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 sonho, sonho, sonho. Sonho, placa, 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 placa. Elogio, elogio, elogio. Torre, torre, torre. De volta, de volta. Açúcar, açúcar. Novamente, novamente, crescer, crescer, presente, presente. Alto, 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 sonho. Sonho, sonho, placa, placa. Elogio, elogio. Torre, torre. Dança, dança, dança. Dança, dança. Interruptor. 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 Músculo. Músculo 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 Corre 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 Chuteiras 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 Molhado 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 Chuelho 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 Comida 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 Ver 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 Tênis 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 Dança Dança Interruptor 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 Músculo Músculo Corre 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 Chuteiras 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 Ver Ver Tênis Tênis Clima 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 Dormir 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 Leva 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 Algria 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 Claro 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 Saia 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 Baixa 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 Enviar 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 Fraco 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 Dente Vente 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 Clima Clima Dormir 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 Leva 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 Alegria Alegria Claro Claro, claro, saia, saia, baixa, baixa, enviar, enviar. Fraco, fraco, dente, dente, olho, 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 olho. Costoleta, 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 costoleta. Osso, 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 médicum. Medicum, médicum, médicum. Ponto, ponto, ponto. Dizer, 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 dizer. Pergunte, 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 pergunte. Assar, 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 fritar. Fritar, fritar, fritar. Rocha, 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 rocha. Olho, 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 costoleta, costoleta. Osso, 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 médico, médicum. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Dizer, dizer. Dizer. Pergunte, pergunte, pergunte. Assar, assar, assar. Fritar, fritar. Rocha, rocha, rocha. Arroz, arroz. Arroz, arroz. Comer, 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 comer. Aprender, aprender, aprender. Aprender. Rato. 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 Escolher. 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 Convite. 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 Castanho. 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 Mão. 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 Nadar Esperança 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 Arroz Arroz Comer Comer Aprender Aprender Rato Rato Escolher Escolher Convite Convite Castanho Castanho Mão 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 Nadar Nadar Esperança Esperança Péle 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 verifica latido 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 oficial 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 atras 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 outono 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 vanha 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 olvum 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 ferver 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 giz 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 pele pele verifica 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 latido 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 oficial oficial atras 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 Ovo Ferver Ferver Giz Giz Batata 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 Sangue 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 Sandwich 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 Sentar 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 Lavar 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 Dar 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 Or퍼 Oralho Orelho Orelha 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 Passar 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 mentira 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 pensar 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 batata batata sangue sangue sanduíche sentar 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 lavar lavar da 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 orelha 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 passar 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 mentira mentira pensar 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 juntos 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 Compreendo Tertaruga 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 Ampla 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 Socorro 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 Água 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 Empurrar Carne 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 Conversa 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 Juntos Juntos Compreendo Compreendo Tertar Lebens Tertaruga Tertaruga Am letra É B Gliscot Tertaruga Água. Avô. Avô. Empurrar. Empurrar. Carne. Carne. Conversa. Conversa. Mau. 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 Desenhar. 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 Puxar. 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 Bumbeiro. 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 Asidar. 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 Caderno. 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 Exame 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 Almoço 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 Agora 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 Bambida 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 Mal Mal Desenhar Desenhar Puxar Puxar Bumbeiro Bumbeiro Azidar Azidar Caderno 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 Exame Exame Almoço Almoço Agora 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 Bambida 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 Barato 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 Pão 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 Cora Pão Pão Uso Velozes, 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 fora, 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 fora. Ódium, 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 ódium. Mensagem, mensagem, mensagem. Mensagem, louco, louco, louco. Herói, herói. Patrão, 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 patrão. Pão, barato, barato, pão, pão, cola, cola. Velozes, 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 fora, fora, ódium, ódium. Mensagem Mensagem Louco Louco Herói Herói Patrão Fábrica 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 Exposição 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 Buraco 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 Ensinar 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 Ponte 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 Vai 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 Apreciar 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 Ler 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 Medo 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 Guax 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 Fábrica 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 Exposição Exposição Buraco Buraco Ensinar Ensinar Ponte Ponte Vai Vai Apreciar Apreciar Ler Ler Medo Medo Gás Gás Baixo 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 Cheio 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 Comprar 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 Triste 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 Cavalo 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 Moeda 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 Lição 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Querida 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 Jovem 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 Baixo Baixo Cheio Cheio Comprar 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 Triste Triste Cavalo 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 Moeda 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 Lição Lição Com licença 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 Pipa Encontrar Filha 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 Ótimo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Segredo 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 Feliz 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 Vestem 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 Chão 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 Ventoso 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 Pipa Pipa Encontrar Encontrar Filha 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 Ótimo Ótimo Pedir emprestado Pedir emprestado Segredo 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 Feliz 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 Vestem Vestem Chão 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 Ventoso Ventoso Pôr 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 Sorriso 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 Viagem 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Fácil 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 Urso 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Gato 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 Segue 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 Memória 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 Por Por Sorriso Sorriso Viagem Viagem A floresta A floresta A floresta Fácil 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 Urso Urso Ficar de pé 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 Memória Amarbo 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 Pai 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 Imenso 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 Livro 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 Estude 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 Ausente 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 Mudança 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 Leite 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 Preenchir 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 Cor 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 Amarbo 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 Pai Pai Imenso 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 Livro Livro Estude Estude Ausente Ausente Mudança Mudança Leite Leite Preencher Preencher Cor Cor Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Cão 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 Chapéu 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 D'Arf 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 Velho 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 Pintura 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 Trabalho 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 Berbeiro Concedo 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 Boca 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 Carne de porco Carne de porco Cão Cão Chapéu Garfo 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 Velho Pintura Pintura Trabalho Trabalho Berbeiro 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 Concedo Concedo Boca Boca Vulaibol 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 Reposa 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 Vivo 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 Mate 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 Grand Grand Grande Grande Quente 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 Tia Escova Amarelo 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 Coronograma 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 Volaibol Volaibol Reposa Reposa Vivo Vivo Mate Mate Grande Grande Quente Quente Tia Tia Escova Escova Amarelo 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 Cronograma 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 Palco Sujo 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 Pausa Difícil 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Amor 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 Gostar 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 Rir 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 Pé 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 Academia 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 Palco Palco Sujo Sujo Pausa 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 Difícil Difícil Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Amor 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 Gostar 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 Rir 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 Pé 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 Academia 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 Braço Brás Braço 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 Egg Estômago Stômago Mosca Burt Burt Par Pargar 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 Sobrinho 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 Osso 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 País 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 Cadeira 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 Legal 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 Braço 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 Estômago 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 Mosca Mosca Cap Caís País Cord Fort 가지고 Cadeira 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 Osso. País. País. Cadeira. Cadeira. Legal. Legal. Porco. 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 Pqenum. 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 Sozinho. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Sala de aula. 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 Fresco Régua 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 Guarda 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 Porco Porco Pequeno Pequeno Sozinho Sozinho Café da manhã Café da manhã Depois de Depois de Sala de aula Sala de aula Inferior Inferior Fresco Fresco Régua 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 Guarda Guarda Gileia 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 Feio 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 Visita 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 Através 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 Veja 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 Casal 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 Vaca 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 Culcar 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 Preocupação 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 Tigela 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 Geleia Geleia Feio Feio Visita 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 Através Através Veja 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 Casal 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 Vaca 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 Culcar 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 Preocupação 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 Tigela 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 Conhecer 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 JARDINS LÓGICO 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 Professor Romance 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 Cultar 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 Jardim 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 Filho 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 Frango 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 Flor 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 Antes 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 Conhecer Conhecer Jardim 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 Plutar Jardim Jardim Filho Filho Frango Frango Flor Flor Antes Antes Frio 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 Vejo 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 Porta 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 Porto Porta Porto 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 Desculpa. Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Virar. 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 Dedo doce. Dedo doce. Dedo doce. Dedo doce. Viver. 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 Cozinhar. 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 Frio. Frio. Vejo. Vejo. Porta. Porta. Ponto. Ponto. Desculpa. Desculpa. Dedo do pé. Dedo do pé. Virar. Virar. Doce. Doce. Viver. 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 Cozinhar. Cozinhar. Com fome. Com fome. Con fome. Con fome. Goon pes. Goon pes. Goon pes. Goon pes. Volta. 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 Mover. 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 Mover Rã 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 Mesa 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 Tesouras 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 Amiga 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 Família 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 Pijs 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 Confam Confam Rompas Rompas Volta Volta Mover 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 Rã 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 Mesa 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 Tesouras Tesouras Amiga 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 Família 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 Pijs Pijs Mandar 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 Ambos Embos 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 Casar 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 Vitória Vitória Leão 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 Sobrinha 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 Ter 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 Boa 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 Dinheiro 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 Infermeira 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 Mandar Mandar Ambos Ambos Casar Casar Vitória 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 Leão Leão Sobrinha Sobrinha Ter 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 Boa 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 Dinheiro 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 Enfermeira 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 Cozinha 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 Rápido 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 Aluna 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 Trancar 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 Cedo 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 Choro 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 Bode 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 Calça 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 Lápis 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 Pegue 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 Cozinha Cozinha Lápis 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 Cedo Choro Choro Bode Bode Calça Calça Lápis Lápis Pegue Pegue Humano 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 O Longo O Longo O Longo O Longo Quassar 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 Doces 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 Vegetal 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 Corpo 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 Bolsa 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 Transportar 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 Imagem 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 Acertar 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 Humano Longo Longo Caçar Caçar Doces Doces Vegetal Vegetal Corpo Corpo Bolsa Bolsa Transportar Transportar Imagem Imagem Acertar 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 Gravata 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 Ervilha 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 Senhorita 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 Relógio 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 Camisa 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 Fino 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 Caminhar 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 Falar 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 Evô 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 Avô Quer 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 Gravata Gravata Ervilha Ervilha Senhorita Senhorita Relógio Relógio Camisa 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 Refino Refino Caminhar Caminhar Falar Falar Avô Avô Quer 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 Or S N